Oi pessoal, na receita de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa costela super suculenta, deliciosa e derrete na boca. Então vamos lá pra receita? Eu temperei as costelas com 1 limão, 5 dentes de alho e sal. Agora eu coloquei azeite aqui na panela de pressão e eu vou começar a fritar elas. Olha, então eu deixo ela na tampa aberta, cozinhando aí nessa água do limão. E a hora que essa água secar, eu vou começar a colocar um pouquinho de água quente pra ela ir fritando até ficar douradinha. Então, olha, agora que a água tá secando, eu vou pondo mais um pouquinho de água quente. Pra ela continuar fritando. Então, agora que a costela já pegou uma cor, eu vou colocar um pouquinho de páprica. Coloquei a páprica, vou pôr duas cebolas e agora eu vou misturar tudo aqui. Então eu já misturei um pouquinho e coloquei água quente, até quase cobrir. Agora eu vou tampar a panela de pressão e vou deixar uns 25 minutos cozinhando. Então, depois de 25 minutos, eu abri a tampa, a carne já tá bem macia e agora eu vou colocar umas batatas. Coloquei as batatas, se você quiser colocar mandioca, também fica uma delícia. E agora eu vou tampar a panela e vou deixar mais uns 10, 15 minutos pra batata cozinhar. Então, passou 10 minutos, eu já desliguei a pressão e a batata já tá bem macia. Coloquei salsinha e cebolinha e eu já vou tirar a carne da panela. Olha, gente, então tá aí. Essa costela, ela fica deliciosa, super suculenta, derrete na boca e é super saudável. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!